E hoje eu começo o programa, está aqui ao meu lado o Dr. Júlio, urologista. Bom dia, Dr. Júlio. Bom dia, mãe. Bom, vamos falar em novembro azul, fizemos a campanha de outubro rosa. Vamos fazer uma comparação agora, até mesmo para as pessoas terem essa consciência. O câncer de próstata mata tanto quanto menos que o câncer de mama? Como que é isso? Legal essa pergunta. Nós não temos esse dado se mata mais ou menos, mas é o câncer que mais mata homem. Então ele mata mais do que o câncer de pulmão, certo? E é um câncer que tem uma prevenção boa para se fazer. É lógico que de repente é um câncer invasivo, que você já diagnostica até em idade baixa, um câncer que já é invasivo. Isso a gente não tem esse controle. Mas é um câncer que tem prevenção. Quando ele é descoberto cedo, precocemente, ele tem 95% de chance de cura ou mais. Ele tem vários tipos de tratamento, dependendo da idade, que você vai acabar escolhendo. Bom, a partir de que idade os homens têm que começar essa prevenção? O que a gente preconiza é começar aos 45 anos quando tem história de câncer na família e aos 50 anos quando não tem história de câncer na família. Hoje em dia, a prevenção é feita com o exame de PSA, com o exame de sangue e o toque retal. O toque retal, os homens não gostam, principalmente os latinos, a nossa colonização é mais latina. É um exame corriqueiro que se faz nos Estados Unidos, na Inglaterra. Mas ainda tem essa questão do homem não gostar do exame, sabendo que ele está cuidando da vida dele? Tem e muito. O que eu sempre falo para o paciente é assim, o câncer de próstata, ele cresce 90, vamos colocar 99% do câncer de próstata, ele cresce justo aposto ao reto. Então quando você faz o exame de toque, você palpa 99, 95% de um possível câncer. Então você está colocando o dedo em cima do câncer. O exame aqui é assim. Vai ser muito difícil de ser substituído, entendeu? Se você vai fazer, por exemplo, um ultrassom. Ultrassom via abdominal não serve para o diagnóstico de câncer de próstata. Esse você esquece, ele vai diagnosticar o tamanho da próstata, se a bexiga está ficando cheia ou não, se está sobrando urina dentro da bexiga, ele vai diagnosticar um problema de próstata, mas não câncer. O câncer de próstata, ele cresce muito lentamente. E ele cresce na periferia da glândula. O sintoma do câncer de próstata seria o mesmo sintoma da hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento benigno da próstata. Acontece o que? Qual que seria o sintoma? Ele seria a obstrução urinária. O paciente não conseguir urinar, começar a tampar a urina, ter dificuldade. E necessariamente quando ele tem esse tipo de sintoma, esse câncer já está avançado ou não? Acontece o seguinte, para o câncer de próstata começar a dar esse tipo de sintoma, ele já tem que estar muito grande para evitar entupindo. Então, muito provavelmente, se você deixar o câncer de próstata te dar sintoma, ele já vai ser um câncer que não vai ter uma condição de cura cirúrgica. E se você deixar o câncer de próstata invadir, ele aumentar, se expandir, além da próstata, a cura já é muito mais difícil, né? A cura total. Gente, bom, deixa um recado para os nossos telespectadores. Olha só, você falou em 95% de chance de cura. Quer dizer, um câncer que se as pessoas fizerem essa prevenção direitinho, e ainda por cima você falou que é um câncer que mais mata os homens. Então, dá um alerta assim, ou seja, abra a cabeça de vocês, dos homens, entendeu? Eu acho uma vergonha hoje um homem ter vergonha de fazer o exame de próstata. Assim, aquele negócio que só acontece no vizinho, na casa do vizinho, às vezes a doença vem para a nossa casa também. Então, é bom a gente estar prestando atenção nisso. Nós vamos conseguir, né? Com tantas campanhas, com tantas explicações, com certeza, acho que essa mentalidade, né? Ela tende a mudar, ela precisa mudar, né? Quem sabe, né? Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Nós vamos para um breve intervalo e a gente só está começando, hein? Tem muitas receitas saudáveis, atividade física, não sai daí não, porque é rapidinho.